Olá pessoal, eu cheguei na roça aqui, olha só, tem uma pessoa ali, olha lá, tem uma pessoa ali, cavacando o meu quintal ali, eu vou ficar aqui escondido para mim ver o que essa pessoa vai enterrar dentro do meu terreno pessoal, essa pessoa aí eu não sei quem é uma mulher e ela já tem duas horas que ela está cavacando ali, já tem duas horas que ela está cavacando, 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 cavacando e eu estou bem aqui escondido, para ela não me ver, olha lá, porque senão ela vai me ver e eu estou aqui escondido porque ela está cavacando ali já faz um tempo e eu estou com medo dela esconder alguma coisa aqui dentro do meu terreno aqui ou plantar alguma coisa aí dentro, olha lá para você ver, ela está caladinha e está ela sozinha aqui pessoal, está ela sozinha aqui no meio do mato aqui, olha, plantando, olha lá, olha, ela já cavacou isso aqui tudo pessoal e ali em cima tudo, olha, isso aqui tudo, está vendo? ela cavacou, eu já estou acompanhando ela aqui mais de duas horas, eu só estou esperando ela colocar alguma coisa ali dentro para me ver o que ela vai colocar para eu me chamar a polícia, vou desenterrar primeiro e vou chamar a polícia pessoal eu estou tremendo, estou tremendo, olha só para vocês verem aqui, eu estou tremendo de medo aqui, eu não sei o que ela está fazendo aqui dentro do meu terreno não que Deus tenha misericórdia de nós aí, olha lá, vocês viram que ela estava por aqui e agora ela já está lá embaixo deixa eu esconder aqui, que eu não quero que ela me veja pessoal, agora é esperar, vamos ver, vamos ver o que ela vai esconder aqui dentro do terreno meu Deus do céu, e agora? e ela dá uma parada, olha lá, ela cavacou aqui tudo, como vocês viram aqui, olha lá, agora ela está indo lá para o outro lado, cavacar lá o que ela está fazendo, eu vou ficar aqui esperando, nem que eu tenha que ficar aqui duas horas, quatro horas, mas vou ficar aqui pessoal